Bom de Papo Boa tarde, muito obrigado pela audiência Começa mais um Bom de Papo Aqui na TV Tribuna SBT De segunda a sexta, coladinho no Ronda Geral Você tem um compromisso comigo Também com Fábio Flores Boa tarde, Rocine, boa tarde pra você de casa Hoje um abraço especial pra você, mulher Você que é mulher de presidiário Sábado é dia de visita, hein? Cara, tá mais, cada dia mais criativo, né? Você viu, Rocine? Também, Toninho! Sou eu, Bessatio! Deus te abençoe O boneco mais bonito do Brasil Eu sei que você tinha esquecido de falar É o boneco mais bonito do Brasil Também CP e Brothers Beleza, Rocine? Marco CP, sempre com o seu visual Essa barbicha, bonita essa barbicha, hein? Tá, tá show Muito linda, né? Muitos comentários Tem comentários, né? É, negativos Gostaria que as pessoas comentassem no nosso Facebook A barbicha do CP Tipo engolir uma rolinha, né? Também Titi! Isso aí, aproveitar e mandar um abraço pros vendedores de óculos Que reconhecem a gente aí É, bacana Raimundão! Boa tarde, Rocine Boa tarde! E agora é a hora mais esperada do nosso programa Pensamentos do Raimundão Rocine O que eu tenho a falar é uma coisa muito séria Meia religiosa É isso que eu vou falar agora Fale Quem não nasceu pra servir Em momento algum pode ser garçom E ele fala sério, cara Ele fala sério Sem vergonha, fala sério, cara É um momento especial Por isso que eu nasci pra servir Me inspirou até pensar Numa piada pra contar aqui, né? Antes do nosso convidado Nosso convidado de hoje é um exemplo de Dedicação à arte, né? E aí eu lembrei de um vendedor A arte de falar bem, inclusive O nosso convidado de hoje É um exemplo de dedicação à arte De poder falar em público De poder falar bem Aí eu lembrei de um vendedor Que trabalhava numa loja Que vende aves, né? Que tinha recebido um carregamento De papagaios Tinha uns dez papagaios lá E aí chegou um cidadão Pra comprar um papagaio daquele Aí olhou e disse E eu que queria saber Se vocês papapapagaios aí Falo Aí ele olhou e disse Olha Fala Eu que 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 um papapapapapapapapapapagagaio desse, meu amigo, é o seguinte, não está à venda nenhum papagaio disso, eu gostaria que o senhor fosse embora da minha loja, por favor, vai embora, vai embora, vai embora, não, não, pode ir embora mesmo, vai embora, não, não, não fale mais nada, não, pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora, aí o outro colega dele diz, rapaz, quer isso, está botando o cliente para fora, rapaz, se você ter vergonha, passar mais 5 minutos aqui, ele vai estragar a mercadoria da gente todinha, a pensão pega, pega, papagaio gago, já pensou, que confusão, por isso que a gente vai convidar o nosso bom de papo de hoje, um cara que fez muito sucesso, o personagem que fez mais sucesso no Teatro Capixaba e, por que não dizer, do Brasil passou muito tempo em cartaz eu sou apaixonado pela personagem que esse cara fez muito tempo, e a gente vai conhecer muito sobre o trabalho dele atual, sobre o trabalho dentro da Marli dentro da personagem Marli do Hello Cruz Odete, vamos conhecer muito sobre o trabalho dele José Luiz Gobi Eu vi Creus Odete, Marli no Chevette, dizendo que ela vai te pegar E no bom de papo a lista é imensa Escuta que eu vou te falar O primeiro é o diretor Augusto, aquele ali não pega ninguém Depois tem o Hugo Igor e Iata E se quiser tem Tite também E se quiser tem Tite também E se quiser tem Tite também Marli não pega ninguém mas agora pega pega legal Pega Pega com força Aliás, tô pegando bem a beça Ah, tá pegando muito? Tô, gripe Tô de antibiótico O Goblin A primeira pergunta é justamente essa pergunta que você faz no seu programa que você tem um programa de entrevista então gostaria de fazer a mesma pergunta que você faz nos seus programas Quem é José Luiz Gobi? Ele veio? Olha, Rocine eu não sei quem eu sou não eu não sei não eu vi eu procurando Esse é o segredo do ator a gente faz vários quando eu acho que eu encontrei é o momento em que eu me perdi eu não tenho não consigo definir não eu sei que eu sou satisfeito comigo, né? Se eu não fosse também essas alturas 60 anos mas eu sou um cara eu sou um cara muito adaptável eu consigo estar aqui com você, né? Eu acho que isso é uma grande é uma é uma coisa muito boa assim eu me relaciono muito bem com as situações com as coisas novas eu sou capixaba vamos falar do óbvio nasci em Vitória Santa Casa de Misericórdia morei na Rua Sete voltei pra lá já rodei o mundo morei na África morei na Europa apresentei espetáculo Paris, Lisboa Rio Recife gosto da arte demais eu gosto muito do teatro é muito triste de ver que hoje o Espírito Santo a nossa cidade Vitória a arte a cultura tá abandonada isso me dói muito como dói a mil cem riques eu sei que mil cem riques eu sei que mil cem riques é uma pessoa triste eu sinceramente eu vou te falar eu vou até te interromper e falar uma coisa pras pessoas que estão em casa eu fico triste em ver que os teatros do Espírito Santo só lotam quando vem um artista aí de emissoras que se dizem as pessoas vão pra ver a imagem da TV não é um ator e as vezes a peça não é boa não tem um geralmente você quer rir não tem o que rir nós somos um grupo grupo Z vira lata coisas maravilhosas temos grupos maravilhosos que estão fazendo trabalho bom tem 30, 50 pessoas e aí vem uma pecinha que tem alguém um nomezinho mas isso é essa coisa eu acho que é um pouco da legislação brasileira que permite que você tenha seu programa é uma produção local que maravilha parabéns parabéns pra Rede Tribuna maravilha mas a maioria da produção cultural a maioria da produção artística ela é concentrada nós temos uma riqueza vitória nós temos uma história tanto história crimes violência se precisam de maldades nós temos é só abrir o jornal de hoje isso não é da hora mais pra valer a gente poderia fazer novelas programas pelo menos seriados mas já é muito bom fico feliz que você tem seu programa eu tenho o meu na rede fechada mas o Brasil ainda tem que mudar porque o maior elogio que uma pessoa ouve seja aqui seja no Acre seja no Mato Grosso é você é muito bom vai embora por que que o bom tem que ir embora ele não pode ficar na terra já me disseram isso muitas vezes ganhar dinheiro você é temoso assim como eu já fui pra Europa tava na França tinha tudo e aí eu falei não vou voltar pra minha terra é lá que precisa de alguém mas tem hora que você acha que não merece começa a cansar eu agora não tô muito mais vamos fazer o seguinte tem que fazer alguma coisa daqui a pouquinho a gente volta com mais o Gob porque tem muita história pra gente ouvir aqui inclusive da Marli do Relouro Crosodete que foi um grande sucesso vamos com a charadinha do Toninho daqui a pouquinho a gente volta fala aí charadinha do Toninho toda criança espera toda criança adora a charadinha do Toninho se souber conta agora presta atenção como se chama um animal que não come carne animal que não come carne você vai saber daqui a pouquinho a resposta dessa charadinha vamos com o CPI Brothers já a gente volta legal de volta no Bom de Papo e hoje o nosso convidado o nosso Bom de Papo é José Luiz Gob esse grande ator e hoje palestrante cara olha só que legal a gente vai saber essa história daqui a pouquinho mas antes vamos saber a resposta da charadinha do Toninho o que que foi a sua resposta já? já então tá presta atenção que é bem difícil essa como se chama um animal que não come carne herbívoro eu sei trabalhador brasileiro boa essa foi boa essa merece um aplauso no dia que é fraco tem a vinhetinha do Tite lá eu achei que era o Fábio Flores ando comendo muita coisa agora com o Gobi aqui Gobi o Espírito Santo aprendeu a te amar a te admirar na pele da Marli a peça na pele na pele nos peitos nos peitos da Marli também da peça Rilô Crosodete que acho que foi a peça de teatro que mais durou em cartazes no Espírito Santo e assim o que é que isso significou na tua vida? caramba foi uma uma reviravolta assim foi um estrondo fantástico maravilhoso uma vez eu indo de Viena pra Paris num trem tinha uma vidente dentro desse trem 1981 e foi engraçado que ela ficou muito interessada ela perguntou se eu era ator eu nem falava francês tinha uma amiga aí traduziu tinha um sá saudoso e era ela queria ler a minha mão ela falou olha tem alguma coisa aqui que você vai fazer algo que vai a gente é muito desconfiado eu tinha 27 anos muito você fica muito suspreido dessas coisas evidências esse negócio mas parece que ela acertou porque eu tinha eu tinha 37 quando o Milson me liga a noite convidando pra fazer a Marli porque ele tinha convidado 5 atrizes e todas elas ficaram escandalizadas porque não eram tão feias quanto a personagem porque a Marli era aquele sucesso politicamente incorreto era feia peituda solteira sozinha tarada então ninguém queria ser a Marli e eu pedi eu falei olha fazer uma mulher se não ficar gay se não ficar travesti eu topo vou pensar me dá 5 minutos eu acho que eu tenho condição de construir e a gente levou 8 meses estreamos com muito receio dia 2 de abril de 1992 pra você ter ideia com a importância que eu lembro muito claramente e quando terminou eu vi o público aplaudindo de pé eu achei que eles queriam sair correndo me bateu pensei em voltar e ir embora mas não era sucesso era sucesso a peça na primeira semana vendeu o mês inteiro e aí não parou foram 2 anos essa peça um ano lá no Teatro Galpão 2 anos veio 2 ou 3 até infantil teve a Perereca da Marli só o Milson Henrique consegue fazer uma peça infantil chamada Perereca da Marli mas não é questão porque a Marli vai no mangue e pega um sapo aquela pra beijar e o sapo não é sapo é Perereca tem gente que dá errado mesmo tudo dá errado eu queria saber o seguinte muitos homens despertaram fantasias com a Marli não é verdade? ele tá falando dele eu tô desconfiado não ele tem razão Fábio ele ficou vermelhinho ele ainda fica e contrasta mais com esse cabelo pintado ficou lindo eu tenho cabelo né desculpa disse que deu 100 pessoas falando esse negócio de cabelo algumas ele botou cabelo porque eu não tinha que botar na cabeça falando esse negócio de cabelo eu já te conheci assim careca você tem alguma foto você com cabelo? tem tem muita o pessoal com o cabelo aqui cacheado sério? é eu já fui normal eu tenho uma com orelha eu melhorei muito mas Fábio tem razão até o prefeito de Vitória Carito Monchil subiu no palco um beijão na boca teve um cara em João Neiva o cara achou ele não sabe eu estava apresentando para duas mil pessoas no ginásio e eu tinha que fazer uma brincadeira que eu fazia a declaração de amor mais bonita e eu vi um cara perrengue assim abaixado eu sempre chamava um jovem um médium mais velho foi a primeira vez que eu chamei uma quarta pessoa que tinha aquele cara assim falei você ele tirou eu não tinha dente eu falei você mesmo vamos pro palco e você sabe que o público Fábio o público torce para você se dar mal porque a gente riu o humor é quando o cara escorrega não é a coisa direitinha se deu bem não não tem graça nenhuma é o que vende o jornal e lá vai também é desgraça mas o povo torcia para que eu aceitasse só que ele não percebeu que ele estava no teatro ele achou que eu era mulher ele falou que ele tinha uma terrinha em Cioli e ele precisava de uma mulher para dar comida para as criações para as galinhas dele e ele queria me arrancar do palco vamos embora vamos para Cioli vamos para Cioli vamos morar e não sei o que teve um outro em Itararé eu saí e terminei a apresentação ele falei vamos tomar cerveja eu falei peraí deixa eu trocar aqui está estou te esperando ali vira o Zé Luiz Gobi volta no bar o cara eu bati no ombro dele ele olhou para mim virou de novo de coça eu falei cadê a cerveja que cerveja rapaz se eu pago cerveja para homem você me convidou para tomar cerveja eu convidei aquela mulher doida que estava ali aquela mulher doida sou eu agora qual foi o dia que Fábio eu vou pagar mas não conta para ninguém não não contei fica tranquilo não falei nada para ninguém mas qual foi o dia que Fábio deu em cima de você como Marley não vai contar para a gente não em cima cantou você quis sair se ele deu em cima tem que ser em cima que o rapaz é a arte de destruir reputações vamos fazer o seguinte vamos ali no bonde pro riso ver o que aconteceu nas ruas com os talentos descobertos pelo Tony dos Curos vamos lá a cunha meu compadre Rocine aqui participa quem quer e quem tem talento porque aqui é o emprorriso olha aqui que estamos aqui com ele Adilho é isso? mas disse que você parece com o Dunga ele chama aqui eu de Dunga mas é Adilho mesmo então vai Adilho vai fazer o que? cantar é? não vou falar um negócio só para você aprender mas tem que aprender então tá vou aprender vou ficar aqui para aprender vai tomara que o mato seca só para ver o que as cobras comem todas as coisas estão sumindo só as mulheres que não some mulher tem demais no mundo tem sete para cada homem canta a moça canta a sua vontade goza a sua mocidade que a velhice venha a boniteza some você morre a terra come a mineira me pediu três coisas no tempo só um vestido anel e um brinco no vestido eu paguei cinco no anel 85 no brinco eu paguei dez lá se foi meus sem merréis a mulher e meu cavalo caíram no poço fundo o meu cavalo eu salvei tirei ele no segundo meu cavalo é um colosso a mulher eu deixei no poço mulher tem demais no mundo tem quatro coisas neste mundo que meu coração não atormenta cavalo trotão casaco tereza criança chorão e mulher ciumenta sete copas matou espadia adeus olinda maria espadia matou sete ouro adeus menina do choro sete ouro matou dois e três joga a e joga dois vale seis se eu comprei uma besta baia é porque eu gostei do seu pote tinha quatro anos de idade mas a besta é muito forte depois que eu fechei negócio começou a minha sorte minha fama está correndo de lado de sua norte mulher para mim está sobrando eu namoro só para o esporte um dia na minha casa apareceu um fazendeiro veio logo me oferecendo por ela dez mil cruzeiros eu respondi para ele não adianta companheiro minha besta não é de pasta é tratada na cocheira quando vê moça bonita pisa sem fazer poeira parece que adivinha se é casada ou se é solteira quando eu entro na cidade eu dou inveja a muita gente minha besta fica enjoada muda o pasto de repente minha besta me vale mais dez mil cruzeiros na jebeira se eu comparo a minha vida com canário na gaiola eu canto no puleiro e eu nos braços da viola eu tenho o retrato dela onde eu olho toda hora lá se vai a serenata no lugar que é onde mora o espirito santo é um celeiro de artistas bons né grandes talentos estamos nós aqui olha que maravilha vamos conversar pela gente concordo com você sem dúvida vamos fazer o seguinte daqui a pouquinho tem mais José Luiz Gobi aqui no bom de papo terceiro bloco a gente volta vamos com CP e Brothers antes eu queria convidar você de casa pra assistir o show bom de improrriso não improrriso o show é improrriso não é bom de improrriso não é só improrriso com Tony dos Couros no quiosque 5 da Praia do Cambori no Cambori Laude o telefone tá aqui você reserva a sua mesa e vai dar muita gargalhada com o Tony dos Couros nessa sexta-feira lá no Cambori Laude beleza? vamos com CP e Brothers eu vi Creuzodete Marlino Chevette dizendo que ela vai te pegar e no bom de papo a lista é imensa escuta que eu vou te falar o primeiro é o direto o Augusto aquele ali não pega ninguém legal de volta aqui no bom de papo mais do que verdade o que o CP acabou de falar não pega ninguém mesmo né? quando pega faz filho gera pensão problema e aqui de volta com o nosso bom de papo José Luiz Gobi a gente já falou sobre a Marli sobre a importância da Marli na vida dele agora você tá com um novo trabalho né cara? você tá fazendo um trabalho agora de desenvolvimento de como falar bem em público trabalhando pessoas palestras trabalhando interior se o teatro não me deu ele pelo menos me trouxe como é esse trabalho de pessoas executivos líderes pessoas trabalham com pessoas do Brasil inteiro pessoas que querem falar querem só melhorar o desempenho médicos empresários executivos é chato só o seguinte porque eu continuo pobre o cara chega de jatinho não gobe fica tranquilo o avião tá no aeroporto eu vou poder passar a tarde com você e não sei o que tem alguns que falam isso o pessoal do BNDES né? aliás eu tenho um amigo que disse o petrolão o petrolão é pra juizar de pequenas causas vem aí o BNDES aguarde eu brinco eu brinco no show dizendo o seguinte que esses caras que cometeram o crime aí do Lava Jato são políticos e empresários que são milionários então isso não é crime porque eles são milionários multimilionários então não é crime é cleptomania porque o cara ia roubar mesmo sendo milionário é uma doença é uma doença vai ser tratado depois vão ser bem tratados olha e ajudar pessoas a melhorar conseguir o que elas querem eu preparo muita gente pra prova oral e procuradores da república juízes federais promotores ela vai defensores públicos então é muito legal você contribuir pra que a pessoa alcance o sonho dela mas esse trabalho que você tá fazendo é um trabalho realmente importantíssimo porque as pessoas tem essa inibição de falar em público né? serem tímidos eu sinceramente eu me considero uma pessoa tímida né? tanto é que eu comecei geralmente o artista é tímido ele usa máscara comecei a fazer personagens por conta disso vim fazer shows de cara limpa muito tempo depois que eu já tava adaptado do palco com personagens e se fosse você mesmo você não se suportaria se colocar? eu acho que sim eu acho que sim eu trabalho gago pessoas são gago você contou a piada do gago eu trabalho gago você trabalha uma máscara pra pessoa e ele transmite trabalha pessoas pra prova oral gago tem juiz o cara era gago chegou pra ele não vou ficar reprovado eu falei calma chegou na pessoa certa então é muito bom você conseguir passar confiança segurança e melhor eu acho que o que eu faço é tirar o que a pessoa tem de melhor então hoje eu vou fazer o seguinte eu vou fazer uma pegadinha que a gente faz aqui que é uma pegadinha muito legal fizemos com o Wilson com o Wilson vários atores que vieram aqui e a gente geralmente faz esse desafio com atores porque é muito bom porque você vai saber improvisar o texto né? pelo tempo que você tem de palco e tal de profissão e até pelo que você faz hoje então vamos ligar pra o Fabiano Maier Fabiano Maier teu amigo apresentador de televisão quero ver se você vai conseguir violoníssimo então vamos ver olha só Gobi alô Fabiano você pode falar um minuto? com você uma hora ô querido logo você que é um dinossauro da cultura capixaba você é um show aliás você é um amor de pessoa eu tenho que agradecer mesmo ô Fabiano o que você manda? oi você viu a entrevista a Geisa Arruda recentemente? mulher parecia uma princesa você assistiu? não? qual foi o canal? tô com você? não não foi comigo não o meu amigo desse jeito se você não ver Geisa Arruda você vai ter que tomar Viagra pra poder assistir esse negócio eu vi Geisa Arruda em algum lugar realmente esses dias no banco? foi no banco? hã? porque ela teve a vitória foi ao banco você não viu isso não? não eu vi ela numa entrevista falando sobre sexo eu acho um negócio assim ela tá de peruca? uma que ela tá de peruca? peruca preta? eu não lembro vou te falar eu não lembro direito cara você me pegou agora você sabe beber muita cerveja hein cara você não tá vendo p*** nenhuma eu tô bebendo tudo ali todo dia eu tomo uma cervejinha todo dia eu tomo uma cervejinha no Motor Rock só fazer como churrasquinho com farofa ali da Praia do Canto não isso eu não faço não só no almoço é não eu também não você não come o que? petinho, churrasquinho nem farofa? arre profissional profissional né cara Fabiano você acabou de participar da pegadinha do Rocine do Bom de Papo a gente tá gravando você pode falar que tá todo mundo te ouvindo Fabiano muito obrigado aí pela sua participação a gente só quis saber se o Gob realmente era bom de improviso e ele deu uma improvisada aqui bem legal porque não saiu fora nenhum do texto em nenhum momento no improviso com você aí tá bom? ah muito bom obrigado rapaz é um prazer participar aí rapaz abraço prazer nosso abraço sucesso pra você meu irmão abraço amigo tchau pode ligar aí meu irmão por favor que bacana hein Gob então esse trabalho você faz com seus alunos criatividade você falar de improviso que eu acho que é uma coisa muito importante preparar a pessoa que você vai e pergunta assim o que que está acontecendo é bom na verdade antes de falar assim um pouco sobre isso eu era o que mesmo você perguntou? hoje em dia é necessário todo mundo né Gob ter isso né falar a comunicação exige rapidez agilidade tempo de internet é velocidade perguntou responde não precisa ser igual a Dilma não vai responder besteira mas perguntou responde você viu o que ela falou esses dias cara a coisa mais absurda do mundo ela falou são tantas cara é negócio da mandioca isso é da programação neurolinguística a PNL recomenda que você sempre dê uma resposta a alguém tudo tem que ter uma resposta aí eu estava com um amigo conversando sabe onde é que é o banheiro é aquela porta ali eu não sabia disso aí a pessoa foi lá voltou não ali não é o banheiro tem as vassouras então deve ser lá eu falei poxa se você não sabe onde era o banheiro o que você respondeu PNL toda pergunta deve ter uma resposta mesmo que você não saiba qual e Dilma me parece que ela foi preparada para isso treinada ela responde besteira mas responde e o povo acredita e assim vai aprendeu com o Lula né companheiro é afim meu amigo queria te agradecer demais por você ter vindo aqui sucesso cada vez mais para você no seu novo trabalho e se você quiser voltar a fazer a Marli eu vou me divertir demais porque eu amo a Marli como todo o capuxaba olha o Fagota cantado ao vivo que trio hein obrigado meu irmão então aquela mensagem de todos os dias nunca houve um vencedor que venceu sem alegria se reclamar de um vazio ou agonia é fome precisa é comer e não de terapia boa tarde muito obrigado fica com CP e Brothers beleza beleza eu vi Creusodete Marlino Chevette dizendo que ela vai te pegar e no bom de papo a lista é imensa escuta que eu vou te falar o primeiro é o diretor Augusto aquele ali não pega ninguém depois tem o Hugo e se quiser tem Titi também e se quiser tem Titi também e se quiser tem Fábio também e se quiser Rocine também Titi 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 Amém